O pedestre foi atropelado na região da rodoviária neste final de semana. E ali é bem complicado o trânsito, até porque é rápido no local, né? O atropelamento aconteceu aqui na Avenida 10 de dezembro envolvendo este veículo, um Corsa, que, segundo informações, seria de um cliente de um hotel aqui em frente à rodoviária na Avenida 10 de dezembro. A vítima teria passado inadvertidamente pela pista sem olhar para os lados e acabou sendo atingida. Ferimentos considerados graves. Viajou, né? A situação desse rapaz aí? Essa vítima veio a cair na pista com ferimento na região do crânio, um TCE leve até o momento, está confuso, com edema na região frontal e mais escoriações aí na região da face. É a chamada teia de aranha que acontece no parabris, ou seja, a cabeça dele foi o principal alvo, né? Isso, ele foi colhido ali e o impacto dele foi projetado ali sobre o parabris do veículo, onde ele foi arremessado aí na pista de rolamento. E a Jônia, a situação do Ezequiel Santos Vera, ele corre risco de morte ou não? Então, entrou para a nossa equipe aí como vítima inconsciente, o médico do SAMU foi acionado, chegou no local primeiro que é a nossa equipe aqui, já dando atendimento, suporte a essa vítima, qual estava consciente. Porém, necessitou de atendimento e apoio médico, foi medicado, está sendo regulado agora para encaminhar para o hospital. E assim os hospitais vão ficando alarrotados também, né, com os acidentes de trânsito. E isso agrava a situação da saúde.